Música Ministra Saúde Atete, problema Aimoro com a Rússia, oitavo governo Ligado a declaração, o se bancado a posição fratilínea ao Parlamento Nacional deve considerar a Ministra Saúde, ele dos Reis Amaral, lei de capacidade ou dizer o seu estado atuou saemoro com o povo Ministra Saúde, ele dos Reis Amaral Hatete, problema Aimoro com a Rússia foi na contesa e o mandato do governo da Sianê, mas bem, mesmo esse governo anterior não consegue resolver Eu agradeço a crítica construtiva que levanta o seu deputado, o seu bancado a posição não é uma questão de Aimoro com a Rússia, a mim reconheceram, mas bem, ele não é questão de Aimoro com a Rússia, não é o nosso governo, não é a continuação de oitavo governo incapacidade não é uma Rússia que ela Aimoro com a Rússia, não é, até agora, não é o governo responde, não é, até espera que a tempo para Aimoro com a Rússia vai estar em Timor-Leste Quando a Rússia passa a ser Ministra da Saúde, a Aimoro com a Rússia é esgotada, não é, a Aimoro com a Rússia é 32% sem reserva Então, aliás, se a gente está em Rússia, não é, propõe o orçamento ratificativo para a Aimoro com a emergência, não é, o carácter urgente Daudão, né, estoca em Moro, que armazém Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, ela 10% sanulores em malu, não é, ou na reserva, ato distribuiu para a facilidade saúde A situação, né, médico, sira, obrigado, tem que for receita para pacientes, sira, ou de só saem Moro, que é a farmácia privada, sira Santina de Jesus, Justino Mandala, GMN